O que sobrou da carne e do óleo que estavam nesta panela foi apenas o fundo preto e a nuvem de fumaça que tomou a residência na Avenida São Paulo. Os donos da casa saíram e esqueceram o fogo ligado. Resultado, graças aos vizinhos que viram a fumaça e ligaram para o corpo de bombeiros, a casa não foi consumida pelo fogo. Nós fomos solicitados por moradores vizinhos da casa que nós estamos, que estava saindo muita fumaça de dentro da casa e não tinha ninguém, a casa estava fechada e saindo muita fumaça. Nós viemos aqui verificar o que aconteceu, aí ao chegar no local verificamos que realmente tinha muita fumaça e tinha uma panela, foi esquecida uma panela no fogo. E essa panela veio a incendiar e causar todo esse alvoroço, soltar essa fumaça dentro da casa. Tivemos que arrombar a janela porque a casa estava fechada, adentramos aí a casa, retiramos a panela para fora ali e aí abrimos as portas de janela para que a fumaça pudesse sair. Uma situação de grande perigo. Segundo o sargento, foi por sorte que a casa não foi completamente incendiada, já que a residência é de madeira e as labaredas da panela chegaram bem perto do forro. A madeira ela queima fácil e como a panela estava ali incendiada, o fogo poderia pegar no forro, nas cortinas, fogo, cortina, as paredes que é de madeira e aí queimar toda a casa. Ainda bem que alguém viu e a gente chegou a tempo e evitou todo esse problema. Se fosse um horário à noite, por exemplo, que ninguém visse, a hora que alguém avistasse já teria labareda, já teria fogo, o prejuízo seria muito grande. Mas o prejuízo ficou só na panela e a janela que nós tivemos que arrombar para adentrar na casa. E de acordo com o bombeiro, casos como este são atendidos corriqueiramente. Eu já atendi várias ocorrências, tanto é que a gente já está até acostumado. Quando nós chegamos, descemos do caminhão, sentimos o cheiro da fumaça, já todo mundo já sabia que era panela no fogo. Esse cheiro de comida queimada, ou feijão, ou carne que foi esquecida, nesse caso, esqueceram carne no fogo e acabou queimando. Ficou muito tempo o fogo ligado, queimou a carne, queimou a panela e quase que queima a casa também. As orientações são para que quando o morador sair da residência, verifique se realmente apagou todas as bocas do fogão. E para garantir, ainda mais, desligue a válvula do gás. O mesmo serve para ferros de passar, conferir se desligou o equipamento, mesmo que tenha certeza disso. São medidas simples que podem ajudar a evitar incêndios. E caso os vizinhos avistarem alguma movimentação estranha nas residências ao redor, chamar imediatamente o corpo de bombeiros pelo 193, que as equipes estão preparadas para fazer a contenção das chamas.